O feriado da Semana Santa teve o menor número de acidentes graves e mortos dos últimos 12 anos. Os números são da Polícia Rodoviária Federal. A Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal terminou à meia-noite de ontem, comemorando a redução no número de acidentes, acidentes graves e também de mortes nas rodovias federais. De acordo com os números preliminares, foram registrados 759 acidentes, com 962 feridos e 50 mortos. Os números parecem altos, mas em comparação ao mesmo feriado do ano passado, representam uma redução de 11% no número de acidentes e 28% no número de mortes. Mais de 100 mil pessoas e veículos foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal nos quatro dias de operação. Ultrapassagem irregular e excesso de velocidade foram as condutas mais registradas. E aumentou em 26% o número de motoristas com presença de álcool no sangue em relação ao ano passado. E em 9% o número de crianças transportadas de forma errada nos veículos.